O Robertinho tá tocando e a sopinha pede mais Festa da tequila tipo América, pai O Robertinho tá tocando e a sopinha pede mais Festa da tequila tipo América, pai Vamos fazer igual que uma putaria vai rolar É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Banda balançando, é cama balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando O Robertinho tá tocando e a sopinha pede mais Festa da tequila tipo América, pai O Robertinho tá tocando e a sopinha pede mais Festa da tequila tipo América, pai Vamos fazer igual que uma putaria vai rolar É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é cama balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Michael Jonathan Pidgey, o rei dos baridós O rei dos baridós O Robertinho tá tocando e a sopinha pede mais Sucesso do Robertinho tá tocando e a sopinha pede mais Olha o paredão da maldade, só enchendo e derramando Alô minha galera dos paredos de som Olha liguei meu paredão, cortei no quarenta Aumenta o volume, quero ver se ela grita Olha liguei meu paredão, cortei no quarenta Aumenta o volume, quero ver se ela grita Olha liguei meu paredão, cortei no quarenta Aumenta o volume, quero ver se ela grita Olha liguei meu paredão, cortei no quarenta Aumenta o volume, quero ver se ela grita A pegada é violeta, tá batendo com vontade Segura aí menino, o paredão é da maldade A pegada é violeta, tá batendo com vontade Segura aí menino, o paredão Meu paredão é da maldade Tá batendo só os caras Meu paredão é da maldade Meu paredão é da maldade Sendo sol, tá batendo com vontade Sendo só os caras Meu nome de Liga Produções Moraes Produções O Vestido da Pizarra 2019, a pesadinha continua Olha, liguei meu paredão Botei no quarenta Aumenta o volume, quero ver se ela Olha, liguei meu paredão Botei no quarenta Aumentei o volume, quero ver se ela A pegada é violeta, tá batendo com vontade Segura aí menino, o paredão é da maldade A pegada é violeta, tá batendo com vontade Segura aí menino, o paredão Tá batendo com vontade Meu paredão é da maldade Coração, o Vestido da Pizarra Batendo só os caras Meu paredão é da maldade Meu paredão é da maldade Sendo só os caras Meu paredão é da maldade Sendo só os caras Meu paredão é da maldade O rei dos faridóis Olha que eu entro numa barra, não tem hora pra acabar E cheio e derramando sem parar Olha que eu tenho meu garçom particular Ele não deixa o meu copo secar E no meu carro também tem um paredão Aumento o som que eu quero, arrochar o nó A mulherada que eu trouxe impressão Só tem cabala, dançarina, tem forró E quando eu tô na zoeira, não sou angia Tô na bagaceira, só amiglia Tô promestesco, é pra não me misturar Eu chego no forró, eu boto a patorra Botei a mesa na frente do pal Olha o cantor mandando alô pra mim Tô pipocada rodeado de mulher É só botar o uísque que agora eu vou lavar meu pé É pra lavar meu pé, é pra lavar meu pé É pra lavar meu pé É pra lavar meu pé Olha o que eu vou lavar o uísque pra lavar meu pé Robertinho Sucesso novo É pra lavar meu pé É pra lavar meu pé Olha que eu chego no barra, não tem hora pra acabar E chine derramando sem parar Olha que eu tenho meu garçom particular Ele não deixa o meu copo secar E no meu carro também tem um paredão Aumento o som que eu quero arrochar o nó A mulherada que eu trouxe é pressão Só tem cavalo, a dançarina, me forró E quando eu tô na zoeira É só angia Tô na bagaceira Só amiglia Tô promestesco, é pra não me misturar Eu chego no forró Eu boto é pra lascar Botei a mesa no pente do palco Olha o cantor mandando alô pra mim Tô pipocada, rodeado de mulher É só botar o uísque que agora eu vou lavar meu pé É pra lavar meu pé É pra lavar meu pé Foi pra botar o uísque pra lavar meu pé É pra lavar meu pé É pra lavar meu pé É só tragar o uísque pra eu lavar meu pé É pra lavar meu pé É pra lavar meu pé É só botar o uísque pra lavar meu pé É pra lavar meu pé É pra lavar meu pé Olha o playboy botar o uísque pra eu lavar meu pé Michael Jonathan Pitty Serrobertinho na pisasa É só encher e derramar É pra lavar meu pé Robertinho na pisasa Olha o sucesso novo aí Serrobertinho na pisasa Segura o body, segura o body E lá em casa tem o body O body começa a berrar E ele acorda bem cedinho Rola a garrafa O body chama pra beber É O body chama pra tomar É E todo dia de manhã O body vem me acordar Fala o que tu quer, Bobinho É Fala o que tu quer, Bobinho Fala o que tu quer, Bobinho Fala a pisasa Fala o que tu quer, Bobinho 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 Fala o que tu quer, Valdir Fala, 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 fala Bora, 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 bora Michael Jonathan, pide Que nova, só Serrou, vejinho, 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 vejinho Repertório, moço, vejinho, vejinho E a pisadinha continua Olha meu repertório novo aí É só encher de verra Pra minha raqueira É só encher de verra Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixe tudo que eu amava Falei da atenção Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixe tudo que eu amava Falei da atenção Deixei meu cachorro de nome dourado É a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome Eu laço fora Meu velho irmão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da prazer E não dá pra segurar a dor de um coração E não vou chegando O que papai me deu Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Deixe tudo que eu amava Falei da atenção A pisadinha continua Eu acho que não Eu acho que não Michael, Jonathan, TG Bora, bora, bora Bora, bora, bora Sucesso em todo o Brasil Robertinho da pisada Eu vou chamar O negócio dela Dejubi, eu vou chamar O negócio dele dejubi Eu vou chamar O negócio dela dejubi Eu vou chamar O negócio dele dejubi Antipinur, antipai Antipinur, antipai Antipin, antipai Olha aqui, Rantjubi no Rantjubai Rantjubi no Rantjubai Rantjubi, Rantjubai Alô, novinha Alô, novinha De atenção, essa nova onda é a cara do herão Homens e mulheres todos vão querer dançar Essa pisadinha não tem hora pra acabar Rantjubi no Rantjubai Rantjubi no Rantjubai Rantjubi, Rantjubai Rantjubi no Rantjubai Rantjubi no Rantjubai Rantjubi, Rantjubai Sucesso, Robertinho! É só engenharar, mano! De Parnabiri, Rio e Rio do Norte, pra todo o Brasil Eu não me ligou a Produções, eu moro a as Produções Eu vou chamar O negócio dela, Rantjubi, eu vou chamar O negócio dele, Rantjubai Eu vou chamar O negócio dela, Rantjubi, eu vou chamar O negócio dele, Rantjubi no Rantjubai Rantjubi no Rantjubai Rantjubi, Rantjubai Rantjubi no Rantjubai Rantjubi no Rantjubai Rantjubi, Rantjubai Alô, topinha, preste atenção Essa nova onda é cara do herão Homens e mulheres todos vão querer dançar Essa pisadinha não tem hora pra acabar Olha aqui, ranchupino, ranchupai Ranchupino, ranchupai Ranchupino, ranchupai Ranchupino, ranchupai Bora queimar Michael, Jonathan e Jim É pra tocar no seu paredão Robertinho, na pisada É só encher e derramar A pisadinha continua Galateador, bom de papo, chegando nela Não demorei muito, a gente ficou Falei que era um mesarezinho, mas ranchupi A minha mentira, ela acreditou É verdade que eu sou, não posso te amo Só tenho ferro, velho, amor no coração É mesmo tempo, ela acreditou Ranchupino, na noite, pedindo uma porrada de amor Bibi, biri, biripiri Pirigué Fala que me amarrova no meu chevelé Bibi, birini, biripiri Pirigué Eu só tenho amor, eu não tenho na minha minha velha Bibi, biripiri, pirigué Fala que me amarrova no meu chevelé Bibi, biripiri, pirigué Eu só tenho amor e não tenho caminho E a pisadinha é contigo Roletinho na pisada E alufiado, bom de fato, fui chegando nela Não lembrei muito, a gente ficou Falei que era um pesado e tinha um marralho Na minha mentira ela acreditou Na verdade eu sou, não posso brigando Só tenho carro velho e muito amor do coração Até beijão, ela acreditou E no final de tudo, uma porrada de amor Bim de piripiri, piripiri, quer Porra que me ama andando no meu chevel Eu só tenho amor e não tenho caminho Bim de piripiri, piripiri, quer Porra que me ama andando no meu chevel Bim de piripiri, piripiri, quer Eu só tenho amor e não tenho caminho Bim de piripiri, 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 quer Prova que me ama andando no meu chevel Bim de piripiri, piripiri, quer Eu só tenho amor e não tenho caminho Bim de piripiri, 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 quer Porra que me ama andando no meu chevel Bim de piripiri, piripiri, quer Eu só tenho amor e não tenho caminho Bim de piripiri, piripiri, quer Se a pisaria continua Bim de piripiri, quer Bim de piripiri, piripiri, quer Eu prometi não machucar curar Mas hoje não é meu dia de sorte Mas eu só boto aqui no celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração Eu não te li da minha mente O álcool não apaga A saudade da gente morreu De amor E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Ensina, por favor, como é que basta te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Ensina, por favor, como é que basta te esquecer Eu prometi não machucar curar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei essa porta aqui no celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração Eu não te li da minha mente O tempo não apaga A saudade da gente morreu Amor E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Ensina, por favor, como é que basta te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Ensina, por favor, como é que basta te esquecer A dança do sapinho Eu me encontrei na lagoa Uma coisa estranha Olha o sapinho, curtindo o Robertinho Jogava para o lado, só no passinho Pula, mexe, bate o pé na danzinha Pula, mexe, bate o pé na danzinha Pula, mexe, bate o pé na danzinha Eu me encontrei na lagoa Uma coisa estranha Olha o sapinho, curtindo o Robertinho Jogava para o lado, só no passinho Pula, mexe, bate o pé na danzinha Pula, mexe, bate o pé na danzinha Pula, mexe, bate o pé Pula, mexe, bate o pé Pula, mexe, bate o pé Agora as produções É só enxergar a rama Mais do Jonathan Fitch O mundo tá querendo Abastar nós dois O nosso amor da cara Vem uma sorte A quebra na cara Ninguém dominou E nós dois juntados Olha quem disse Que a gente ganhava certo Que a gente não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um anzinho Da semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem apostou contra a gente Que o senhor se tebrou a cara Vizinho chato 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 Vizinho chato